Eu conheço a sua As cunchas Já andei no mar Eu conheço as ondas Eu já sei amar A flor me contou que o vento soprou Só pra ela voar O vento falou que o tempo parou Pra vê-la passar A paz me disse que é tolice não acreditar Que a natureza só existe por amar Eu conheço as nuvens Já andei no céu Eu conheço pó, nem já provei do mel O sol me sorriu Quem saberá voltar Depois de se entregar Corpo se atrai E a gente se distrai Se faz manhã Enquanto a tarde cai O sol me sorriu O céu se abriu pro amor penetrar E foi tão febril em flores de abril Mil cores no ar, o amor se fez Semente de presente pra me dar O amor se vai, quem saberá voltar Depois de se entregar Corpo se atrai e a gente se distrai Se faz manhã enquanto a tarde cai O amor se vai, quem saberá voltar Depois de se entregar Corpo se atrai e a gente se distrai Se faz manhã enquanto a tarde cai Eu conheço as conchas Eu já sei amar Eu já sei amar Corpo se atrai e a gente se distrai